FUTBALL TEAM 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 EMPATA O JOGO EM 2x2 QUE JOGO É ESSE MANO E FIM DE JOGO EMPATAMOS MAS CLASSIFICAMOS A CHAPE COENSE PELO RESULTADO VENCEMOS EMPATAMOS GOLS AOS 13 MINUTOS Ravanelli EMPATOU FUTBALL TEAM LUIZÃO VIROU E RAVANEL EMPATOU DANDO A CLASSIFICAÇÃO PARA CHAPE Tivemos uma aposta de bola de 53% 21 a finalização 21 desarmes 21 passes errados 21 passes errados Vamos ver o que a gente vai estar enfrentando Na próxima fase Da Copa do Brasil será o Juventude Mano Duelos De verdes né mano Vai ser o duelo verde aí mano Na próxima fase da Copa do Brasil aí Vamos estar jogando o primeiro jogo em casa E decidindo fora né Vencemos Passamos aí Ficar de olho aí no Iago né Do Juventude aí Que tem 4 gols aí na Na competição Beleza 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 Vamos estar avançando Vamos ver quanto A gente ganha né Passando de fase na Copa do Brasil A gente ganha 4 milhões aí Pela vitória né Isso é uma boa grana É uma boa grana aí Para a CHAPE né Já estamos com 5 milhões Aqui de De lucro né Tivemos um lucro bem Bem da hora Vamos estar pegando agora O Montevideo Torque mano Que é o terceiro aí no No grupo né Da Copa Sul-Americana Vamos dar uma olhada no No time deles É um time mediano né mano É um time mediano É um time do Uruguai aí mano Vamos lá Eu vou estar salvando aqui Eu vou estar salvando aqui Vamos ver se Ainda nesse vídeo A gente vai ter jogo Pela Copa do Brasil Ou não mano Não Não vamos ter jogo Pela Copa do Brasil Próximo jogo Da Copa do Brasil Ih vai demorar hein Demorar Cadê Copa do Brasil É Ainda não Não tá aparecendo aqui ó Achei É Ih Lá Pra dia 30 do 6 de 2021 Beleza Vamos aí estar escalando o time aí Vamos jogar em casa aí Contra o Montevideo Torque aí mano Vamos estar escalando aí Vamos jogar de O terceiro uniforme Que eu acho top né Vamos estar jogando pelo meio Vamos escalar o time aqui No famoso 4-4-2 O time que vai a campo é Fernandinho Gabriel Verão Isaac Ravanelli Ronei Anderson Leite Matheus Ribeiro E Ezequiel na lateral Joilson e Pedro Henrique na zaga João Paulo no gol Beleza? Partiu! Começa o jogo pra Chapecoense Montevidéu Torque aí mano Pela Sul-Americana Pra cima nele Chape José Álvares Faz o gol do Montevidéu A Chapecoense Esse pato tá com o Pedro Henrique aí mano Vamos que vamos Chape Vamos lá Vamos lá Eu vou estar dando uma Uma chance aí pro Paulo e o Mocelin mano Vou jogar no lugar do Fernandinho Vou estar substituindo aqui Os volantes O volante né Não o volante não Meio campo No lugar do Isaac Vou deixar o Ravanelli O Ravanelli joga muito né Vou estar alterando o lateral ali Que tá meio cansado Vou estar colocando O Ortega E é isso aí mano Beleza Partiu o segundo tempo Deixa eu ver Antes disso Deixa eu ver como é que eles estão jogando Estão jogando pelo meio Vou alterar aqui pra lateral Beleza Partiu o segundo tempo Ravanelli se lesiona Vou estar colocando o Tarles Beleza Vou colocar o Lima Pra bater os escanteios Beleza fechou Partiu Vamos lá Começa o segundo tempo Lima Marca pra Chape Gabriel Verão Faz o terceiro gol Anderson Leite Faz o quarto Pra cima dele Chape Tá aí galera Fim de jogo Aí um jogo Bem jogado aí Na Arena Condá Vencemos por 4x1 Aí mano Tivemos uma renda de 597 mil Né Reais aí mano O José Álvares fez 1x0 pro Montevidéu Pedro Henrique Lima Gabriel Verão E Anderson Leite Aí marcaram Os gols aí pra Chapecoense Tivemos 59% de posse de bola 25% 14% Desarme E 14 passes errados Com isso Vamos ver a classificação da Sul-Americana Aqui mano Como é que tá Copa Sul-Americana Vamos ver o nosso grupo Tá aí os grupos né Pra quem quiser dar uma olhada aí Vamos ver a Chape A Chape vai liderando aí o seu grupo Com 6 pontos ganhos aí Em 2 jogos Beleza, beleza, beleza O Lima aí Aparece aí como uma nota 9,40 aí mano Como um dos melhores jogadores Vamos lá mano Vamos avançar aí Vamos tá enfrentando agora o Atlético Mineiro aí Pelo Campeonato Brasileiro Da 12ª rodada aí O Atlético Mineiro é o 14º colocado Vamos tá dando olhando aqui O Ravanelli contundiu né Beleza Vamos tá salvando Vamos tá salvando Vamos tá salvando aqui Vamos tá jogando fora de casa Contra o Atlético Mineiro Deixa eu dar uma olhada nos jogos aqui mano Se é isso mesmo Se tá tudo certinho Beleza Bora lá Bora tá jogando contra o Galo Vamos aí escalar o time no famoso 4-4-2 É o 4-4-2 da galera né mano Esse 4-4-2 aí já faz parte do Do Das minhas sagas né No canal né mano Beleza vamos jogar pelo meio E Partiu Começa o jogo para o Atlético Mineiro e Chapecoense E na Arena Independência E na Arena Independência Para cima dele Chapecoense Vamos que vamos A Chapecoense vai jogando bem aí Vamos que vamos O Atlético Mineiro equilibrou agora O As finalizações ali Eu vou tá tirando aqui o volante Vou tá colocando o Thales Tá colocando o Thales Vou tá tirando o lateral também O O Matheus Ibeiro Vou tá colocando o Ortega Vou tá tirando também o zagueiro ali O Joilson tá colocando o Barretos Beleza Vamos tá vendo como o Atlético tá jogando Tá jogando pelas laterais Vamos mandar um ataque pelo meio agora Vamos jogar pelo concentrado ataque pelo meio Partiu o segundo tempo Pra cima dele Chape Começa o segundo tempo aí Pra Atlético Mineiro e Chapecoense Esse aí até agora 0x0 Vamo que vamo Chape Eduardo Sacha Marca pra Chape Lima Empata E The Love O jogo pra Chape nos acréscimo Boa Chape Vencemos aí Mais uma no Campeonato Brasileiro Tivemos 42% de posse de bola 14% de finalização 9% de desarme E 9% de passes errados mano E olha que o Atlético Mineiro foi bem Mais superior que nós né mano Tiveram 58% de posse de bola 28% de finalização né Foram bem mais superior mas A Chapecoense aí faz o resultado aí mano Fora de casa Aos 50 minutos do segundo tempo Marcou o gol com o Derlan mano O Derlan aí deve ter sido de cabeça né Nosso zagueiro Vamo ver como é que tá a classificação aí Depois desse jogo aí contra o Atlético Mineiro Campeonato Brasileiro Série A O Santos mantém a liderança aí mano A Chapecoense segundo Baia em terceiro com 22 pontos São Paulo em quarto com 21 E Juventude em quinto com 20 E Internacional com 20 mano Esses são os 6 aí que iam pra Libertadores aí mano Se o campeonato tivesse acabado Beleza O artilheiro aí é o Gabigol Com 9 gols O Gabriel Verão aí Vem em terceiro com 8 gols aí mano Beleza O Hugo Moura aí É o melhor jogador aí Com a melhor nota aí mano Beleza, beleza, beleza Vambora Bora dar continuidade aqui Tá aí o leilão aí dos jogadores Vamo continuar avançando Tá aí Liga dos Campeões né O Paris Saint Germain faz 6 a 0 aí No Rubion Palouseura Nunca nem vi Beleza Mas vamo continuar avançando aqui E agora vamo jogar aí Contra o Estudiantes Pela Copa Sul-Americana Vamo tá jogando fora de casa hein mano Esse acho que é o penúltimo jogo né mano Penúltimo jogo do vídeo de hoje né É isso mesmo mano Vamo tá jogando aí Vamo tá encerrando o vídeo Contra o Internacional Vamo tá salvando aqui Vamo dar uma olhada Olha como que tá o time do Estudiantes aí Que é um bom elenco hein mano Tem um bom jogadores aí Bom nome aí mano É um dos Times tradicionais da Argentina né mano Estudiantes aí mano Beleza, beleza, beleza Vamo tá escalando aqui o time Vamo tá jogando de preto mano Vamo tá continuando com esse uniforme aí Que tá dando sorte pro time Tá jogando pelas laterais Sem mais delongas Partiu Começa o jogo pra Estudiantes E Chapeco esse aí Lima faz o gol E o Estudiantes já vira o jogo Lucas Rodrigues de falta Faz 3 a 1 pro Estudiantes Lima aí 3 a 3 Meu Deus do céu Que jogo é esse mano Que jogo é esse Agora com mais calma Vamo ver quem fez os gols né mano Terminou o primeiro tempo aí O Lima fez 1 a 0 Lucas Rodrigues Lucas Rodrigues Lucas Rodrigues E Lucas Rodrigues aí Pediu a música aí Fez 3 a 1 Mas a Chapeco esse Diminui com Gabriel Verão E Lima empata o jogo em 3 a 3 Meu Deus que jogo é esse Vamo tá vendo aqui Como eles estão jogando Estão jogando pelas laterais Eu vou mudar também pelas laterais mano Vou fazer alguma alteração não Fazer alteração agora não Fazer alteração só depois Beleza Partiu o segundo tempo Pra cima dele Chape Lucas Rodrigues Faz o quarto gol aí pro Estudiantes Vamo que vamo Chape Vamo lá mano Vamo diminuir esse resultado aí mano Vamo tentar empatar aí mano Vamo tá alterando aqui a zaga né Que cansou Vou tá atirando o lateral também Vou tá colocando o Ortega Vou tá colocando o Thales Ali pela volância Vou tirar o Fernandinho E tá colocando O Mocelin Beleza E partiu Vamo terminar aí o jogo Vamo tentar empatar mano Vamo Chape Fim de jogo galera Perdemos aí Fora de casa aí pro Estudiantes Né mano O Lucas Rodrigues aí Fez o famoso poker né mano O poker é quando o cara faz 4 gols aí né Beleza Vamo ver como é que ficou a classificação né Com essa vitória aí do Do Estudiantes aí na Copa Sul-Americana Lembrando que se classifica só um né mano Classifica só um aí Por cada grupo A Chapeco esse mantém a liderança aí Mesmo com a derrota Mas o Estudiantes vem logo atrás aí mano Com 6 pontos ganhos aí Nós só tá ganhando por causa do saldo de gol Beleza 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 Vamo tá dando continuidade aqui Agora vamo enfrentar o Inter né Vamo ficar de olho aí no Campeonato Brasileiro aí mano A gente pode liderar o campeonato aí Vencendo o Inter E vamo lá mano Vamo dar uma olhada no time do Inter aqui O Inter tem um bom elenco né Tem como... Tem o Paolo Guerreiro aí Como o artilheiro Com 25 gols aí mano É de olho no Guerreiro hein galera De olho no Guerreiro Não vai ser fácil esse jogo aí Vamo tá jogando em casa na Arena Condá Beleza 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 Vamo tá escalando aqui o time no famoso 4-4-2 Vamo tá jogando pelo meio Beleza o time que vai a capa é Fernandinho Gabriel Verão Isaac Lima Ronei Anderson Leite Matheus Ibeiro Ezequiel Na zaga Joilson e Derlan No gol João Paulo Beleza beleza Sem mais danoga partiu Começa o jogo pra Chapecoense Internacional Pra cima dele Chape Vamo que vamo E o Gabriel Verão marca Vamo que vamo Chape Vamo lá vamo lá vamo lá Até agora a gente vai vencer no Internacional Aí em casa na Arena Condá mano Com uma renda de 355 mil reais aí mano Tamo jogando melhor que o Inter Vamo ver aqui o Inter tá jogando pelo meio Eu vou agora jogar pelas... Laterais Eu vou tá trocando o Ezequiel aí Que tá meio cansado né mano Vou tá colocando o Ortega Vou tá tirando o Anderson Leite Colocar o Thales Beleza Vamo manter esse... Elenco aí Partiu mano Segundo tempo pra cima dele Chape Vamo lá Começa o segundo tempo aí Até agora 1x0 aí Pra Chapecoense aí em cima do Inter Vamo que vamo Chape Vamo lá 1x0 Gabriel Verão marca o segundo O Internacional diminui E é fim de... Papo mano Vencemos aí pro 2x1 aí 2 gol de Gabriel Verão aí mano O Taylson faz o... O gol de honra Tivemos 55% de posse de bola 23 finalização 19... Desarme... 19 passos errados Com isso vamo ver aqui a classificação O Santos ganhou também né Vamo ver a classificação aqui Da Série A O Santos mantém a liderança com 29 pontos ganhos A Chapecoense vem em segundos com 29 pontos ganhos Tamo chegando hein líder Tamo chegando mano O Bahia em terceiro com 23 pontos ganhos O São Paulo em quarto com 22 Fluminense em quinto com 22 também E o Juventude com 21 pontos ganhos O Juventude tá fazendo uma campanha Surpreendente aí mano O Bahia também né Tão ali brigando ali Nas primeiras colocações A Chapecoense também né mano Vamo tá avançando aí Vamo tá avançando Tá aí o leilão dos jogadores Beleza Copa Libertadores aí O Santos venceu por 2x1 Né o Flamengo empatou 3x3 O Palmeiras ganhou O Boca empatou O Inter ganhou de 3x0 O Fluminense venceu por 3x1 O Olimpia O Atlético Mineiro empatou aí com Universidade Católica né E o Racing venceu o Grêmio por 2x1 Beleza vamo tá avançando aqui Beleza eu vou tá salvando Próximo jogo da gente aí É contra o Desportivo Pasto aí Pela Copa Sul-Americana aí galera É isso aí galera Esse foi mais um vídeo Se curtiu deixa aquele like Se inscreva no canal Passe nos nossos canais parceiros Link na descrição E tamo junto galera Obrigado pela participação de todas aí Meta de 50 likes aí E tamo junto Valeu pra cima dele Chape Fui Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri